Caçadores Estrategistas Eu fui andando pelo deserto Num belo dia de céu aberto Quem tá aí? Nada Nada mesmo Isso é alguma coisa Um gavião lobo Não é por nada, mas as suas garras são meio ásperas Mas finalmente eu te encontrei O raro e arisco gavião lobo Olha só, um bando de gaviões lobos Nossa Eu tenho que contar pros outros Equipe Clats Eu achei um gavião lobo no deserto Não tem gaviões lobo no deserto Espera aí Não tem gaviões lobo em lugar nenhum Ah, tem Oh, se tem Vejamos Aqui no deserto de Sonora Tem o buteus ramassensis Nome comum gavião de cauda vermelha Tem o akiptecouperi Nome comum gavião de cooper E o parabúteo uniquímpitos Nome comum Gavião lobo Não, esse é o gavião asa de telha Pois é, mas eu acho que gavião lobo é um nome melhor Então eu vou chamá-lo de gavião lobo Mas você não pode ficar mudando o nome dele Não tô mudando Só tô dando um segundo Nome melhor O gavião lobo É, é um bom nome Mas eles não se parecem com lobos Por que os chama de gaviões lobos? Vem comigo Vamos dar uma volta e eu mostro pra vocês Eu toco É, eu quero ver como uma ave pode ser um lobo Eu não sei se eu quero O que ele vai fazer agora? Renomear uma girafa? Como um cabra de pescoço comprido? Essa eu quero ver Esperem, esperem Escutem isso O gavião asa de telha foi descoberto Pelo famoso naturalista John James Aldo Bon E recebeu este nome pelo formato peculiar de suas asas Esse gavião pode ser encontrado em toda a América do Sul E no sudoeste da América do Norte Onde estamos agora E... Tá, mas aqui Nesse cantinho do deserto de Sonora No ponto mais ao norte Ele devia se chamar gavião lobo E eu vou mostrar por que Mas o nome oficial é gavião asa de telha Muito bem pessoal Observem com atenção Eu vejo uma ave de rapina a leste Ela tá vindo pra cá É isso aí, aviva Você achou o gavião lobo É, é um gavião lobo Maravilha Uau, tá chegando perto Oh, oh Sigam aquele gavião lobo O nome dele não é gavião lobo É gavião asa de telha Gavião lobo Eu adoro quando o Martin e o Chris discutem Asa de telha Gavião lobo Asa de telha Ah, eu preciso voar pra ver o gavião lobo Asa de telha Oh, que pena Os irmãos Crats não estão se entendendo E nem estão se dando bem Mas, que coincidência engraçada Os meus akibos parecem se entender cada vez mais E eu usei um sistema de software integrado Para melhorar a coordenação Perfeito para me apossar de algumas tecnologias da equipe Crats Bom, que invenção eu mais desejo Hum, decisões, decisões, decisões Cera amarela A cera é a carne ao redor do bico Nessas aves, ela é amarelo vivo Hum, olha os castanhos Penas castanhas Com ombros e coxas cor de cobre As patas são amarelas E os pés têm garras pretas É assim que você identifica um gavião lobo Mas por que insistem em chamá-lo de gavião lobo? É, por quê? Tá, vocês conhecem lobos, não é? Sim, eu adoro lobos Eu também É, lembram do lobinho e do primeiro oivo dele Ai, que lindinho Vocês lembram como os lobos caçam, não é? Sim, em bando É isso mesmo Juntos os lobos caçam animais grandes Que seriam muito difíceis para um lobo derrubar sozinho Um alce pesa cerca de 600 quilos E um lobo pesa só cerca de 45 Por isso, um único lobo não consegue caçar um alce sozinho Então os lobos trabalham em equipe Ou melhor, em alcateia Trabalhando juntos Alguns lobos conseguem conduzir o alce numa direção Praticamente levando a presa até seus companheiros Outros lobos podem interceptá-lo e cercá-lo E trabalhando juntos Cinco ou mais lobos conseguem abater um alce E é muito parecido com este gavião Gente, é de manhã E esse gavião lobo parece faminto Acho que ele viu alguma coisa Vamos lá Aquela é uma lebre antílope Dá pra ver, pela linguagem corporal do gavião Que ele tá caçando Pra mim, parece mais que ele tá se escondendo Atrás de um capto do que caçando Mas estão vendo aquela lebre? O gavião lobo tá totalmente concentrado nela É, por que ele não a pega logo? Porque aquela lebre é muito grande É, ela pode ser maior que um gavião asa de telha E a lebre antílope é muito rápida E nesse deserto grande e aberto É difícil pra ele se aproximar Sabe por quê? Porque a lebre pode vê-lo chegar É por isso que o gavião tá escondido atrás do cacto Exatamente Como isso vai ajudá-lo? Esse gavião não vai conseguir pegar uma lebre se ele não a perseguir É, ele não tá indo atrás dela Mas tem um outro jeito Uau! Olha aí em volta Lobo do oeste voando baixo Telha do leste está vindo com tudo Lobo do oeste inicia a perseguição Telha do leste está entrando em posição E... Intercepta, Leia Oh, já entendi o plano Sem saída Eles correm? Como lobos Nossa Eles estão levando a lebre pra uma emboscada É verdade Caçando em bando Igualzinho aos lobos Isso Os gaviões lobos fazem caçadas coordenadas Como uma alcateia Ah, tá Eu sei como os asas de teleavó Na verdade Eles são um dos únicos gaviões de todo o mundo Que costumam caçar juntos Mas só porque trabalham em equipe pra caçar Mesmo se for pra caçar como lobos Não quer dizer que possa renomeá-los como gaviões lobos Tá, maninho Pensa nisso como um segundo nome de reserva Mas melhor, hein? Gavião lobo é meu favorito O meu também É, é um nome legal Viu? Martim, é divertido quando você dá nomes pra mim mais individuais Mas não quando você renomeia uma espécie inteira Uh, obrigado por me lembrar Nomes individuais Tá bom, você é o lobato E você é o lobito Lobito, gavião lobo Quer dizer, gavião asa de telha Tá, eu vou te chamar de telha De telha? O gavião asa de telha? Assim é bem melhor É Então, qual é a minha invenção favorita? Hum, que tal o trampolim do tempo? Eu gostei muito do conceito dele Saltar de volta pro passado Não fiquem aí parados Me ponham o ovo no chão Mas essa invenção não gosta de mim Não, eu não gosto nada dessa aí Mas que tal os super trajes animais? Aqueles trajes nunca me obedeciam Não são uma invenção muito boa E quanto ao miniaturizador Hum, era uma vez uma grande nave tartaruga E então ele fez uma pequena nave tartaruga Sim, eu gostei dessa invenção Eu quero que essa invenção seja minha É isso Eu vou pegar o miniaturizador Oi, Lobito Bico preto e amarelo Patas amarelas Mas que característica específica faz com que eles planejem e trabalhem juntos? Intuição Percepção É uma pergunta difícil E o que você acha de inteligência? Fiquei curiosa Continua Bom, os predadores costumam ser os mais inteligentes de todos os animais Porque predadores precisam solucionar muitos problemas Então eles precisam ser espertos Inteligência Ah, e insira inteligência extra no traje do Martin Ele precisa É, assim eu vou ser bem mais inteligente do que o Chris Mas não dá pra programar tanta inteligência Parece que o bando tá indo pra algum lugar Vamos atrás deles Uau Voando em formação perfeita Igual a uma Alcateia Pra onde é que ele tá indo? Nossa, ele pegou um esquilo terrícola Ele tá indo pra aquele carro Um ninho de gavião lobo Com um pintinho Bom, agora você já tá indo longe demais Um gavião, asa de telha Com um filhote Então os gaviões lobos lindificam num cacto de sonora Isso é impressionante É, os asas de telha saem pra caçar E depois voltam pro vinho com a comida O grupo familiar pode incluir gaviões mais jovens e os pais deles Junto com os machos e fêmeas que tem parentesco E agora, esse novo filhotinho Eu não tô impressionado Vou mostrar pra vocês quem sabe caçar em bando Os meus zackbos agora sabem como trabalhar em equipe Eles eram bons, mas agora eles estão pra lá de bons Vamos pegar aquele miniaturizador Boas zackbos, boas Programação concluída Impressão de discos de poder em andamento E gavião lobo Quer dizer, asa de telha Não, lobito Ai, tanto faz Eu tô com dois discos de poder de gavião prontos pra usar Beleza Beleza A gente já tá indo Agora, enquanto ela está distraída Vô, 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 vô Rápido, traga o miniaturizador Ah, zackbos Ah, de onde eles vieram? Não, solta isso Codinho, o que tá acontecendo? Eles tão procurando alguma coisa Zack Larga isso agora mesmo Não Sai daqui Para Você não pode levar isso Muito bem, zackbos Vocês me trouxeram o miniaturizador E agora ele é meu miniaturizador Vamos voar Mas o que foi que aconteceu por aqui? Zackbos Eles foram muito rápidos Tinha um monte deles É E eles levaram o nosso miniaturizador A gente precisa pegar de volta E rápido Muito bem A gente precisa de uma nova missão animal E também De um novo bando de gaviões lobos Ah, é Ainda bem que eu não tenho um super traje animal Hora de começar a missão Imprimindo mais dois discos de lobo É, não, é Asas de telha Não, gavião Asas de telha Discos de poder animal Pronto Agora temos quatro discos de poder animal Cada um pega um Inserir Gavião Asas de telha Lobo Disco de poder Tocar gavião Ativar poder animal Demais Legal Vamos lá, bando Decolar Tá legal Vamos ganhar altitude Pra ver se localizamos o Zack Bosch Com os nossos olhos de gavião Entendido, Chris Nada ainda Nada Ali O Zack Bosch e o Zack Muito bem O próximo passo é a gente achar um jeito de interceptar a todos Pensei numa coisa E se a gente armar uma emboscada? Ótima ideia, Koki Agora você tá pensando como asa de telha A gente pode armar a emboscada naquele cânion aí na frente Tá bem Gavião verde, gavião roxo e gavião dourado Nós entramos no cânion E nos escondemos entre as pedras e cactos Enquanto você, gavião azul Atrai os Zack Bosch para lá Ah, eu tenho uma coisa que vai atrair todos os Zack Bosch Pra dentro do cânion Com certeza Eu tenho um miniaturizador E isso faz de mim um cientista mais inteligente E eu escondi no Zack Bosch Então eles nunca vão encontrá-lo O que é azul e chega com tudo? Eu, no meu super traje de gavião novo Me solta, me solta Me solvem, Zack Bosch Acho que eles não te ouviram, viu, Zack? Tenta falar mais alto Me solvem, Zack Bosch Eles ouviram isso? Ah, ouviram sim Ah, por favor, me solta Não vou a tão baixo Entraram espinhos no meu traseiro Opa, desculpa Eles estão vindo Ocupem suas posições Emboscada pronta O Zack nem vai desconfiar Eu tô ficando meio enjoado Agora você não tem saída Essa foi boa Cérebro de ervilha Os meus Zack Bosch vão te capturar Oh, não Você me pegou Isso é o que nós vamos ver Preparar, bando E... Agora Um Dois Três Surpresa O que é isso? Isso é um episódio dos Bosch Isso é o que eu chamo de um bando poderoso de gaviões loucos Não Aí, turma O Zack escondeu o miniaturizador em um dos seus Zack Bosch Ei Como você sabia disso? Vocês vilões não deviam se gabar em voz alta dos seus planos O miniaturizador não tá aqui Nada nesse aqui Achei O miniaturizador Isaac, já que queria tanto o nosso miniaturizador Talvez você queira ser miniaturizado Deixa eu sair daqui Me solta Não se preocupe, Zack Vamos te levar de volta pro seu avião E aumentar você quando chegarmos lá Mas por hora, faz um pouco de exercício nessa bola de hamster Você tá bem mais seguro aí dentro E pelo menos a gente sabe Que você não pode causar nenhum problema no mundo animal hoje Vem longe de mim, seus picudos com cara de galinha Eu adoro os gaviões lobos Gaviões asas de telha O nome não importa, o fato é que eles são incríveis Curiosos, cooperativos e inteligentes É, um dos únicos que caçam em bando entre todas as espécies de gavião do mundo animal E voando juntos, vivendo livres no meio da natureza E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí